Nossos eleitores e nossas eleitoras merecem esperança, esperança nas propostas e projetos sérios de todos os candidatos. Nossas eleitoras e eleitores não merecem a proliferação de discursos de ódio, de notícias fraudulentas e da criminosa tentativa de cooptação por coação e medo de seus votos por verdadeiras milícias digitais. A justiça eleitoral não tolerará que milícias pessoais ou digitais desrespeitem a vontade soberana do povo e atentem contra a democracia no Brasil. E para isso, presidente, sabemos nós todos da justiça eleitoral que podemos contar com o apoio dos demais poderes e órgãos republicanos de nosso país que acreditam e defendem o fortalecimento da democracia. Inclusive, Ministério Público Eleitoral, a Polícia Federal e as Forças Armadas, instituição séria, competente e parceira histórica do Poder Judiciário no auxílio da realização e segurança das eleições nos mais longínquos rincões do Brasil. O momento é de união, esperança e fortalecimento da democracia. Único regime onde todo poder emana do povo e em seu nome é exercido, por meio de eleições limpas, seguras e transparentes. E isso, prezados ministros, prezados colegas, tenho certeza de que juntamente com o indispensável e competente auxílio de meu professor, colega de departamento na USP e muito mais do que isso e muito mais importante do que isso, de meu amigo ministro Ricardo Lewandowski, isso eu posso garantir que a justiça eleitoral irá concretizar eleições limpas, seguras e transparentes. Obrigado, presidente. Qual?